Paolo Perroni veio da Sicília para San Giovanni Rotondo em dezembro de 1948 e, após ter se confessado, manifestou a preocupação de estar doente, uma pleurite, acreditava, devido a uma dor persistente no ombro. Padre Pio escutou e disse, E você quer viver com este pensamento, meu filho? Confie em Deus. Veja, meus pulmões estão podres e, no entanto, eu vivo. E, depois de uma pausa, colocando a mão no ombro dele, disse, Afinal, está doendo agora? E, depois de breve hesitação, prestando muita atenção que não tinha mais dor nenhuma, olhou para o Santo Padre, que lhe disse, Viu? Após isso, o penitente voltou para casa totalmente curado. E se vocês gostaram do nosso vídeo, compartilhem com mais pessoas. Assim, juntos, celebramos nossa fé e história.